Fala, nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui, então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. Segundo o Ekerin Kunur, o Arruilau quer que o Flamengo responda a sua oferta de 20 milhões de euros por Ayrton Lucas. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo! O mercado da bola continua agitado e o Flamengo surge como um dos principais protagonistas. Desta vez, o nome em destaque é do meio-campista Rafael Veiga, titular do Palmeiras. As especulações indicam que o jogador pode estar na mira do time carioca, alimentando a expectativa dos torcedores. Rafael Veiga vem se destacando no Palmeiras, sendo peça fundamental no meio de campo da equipe paulista. Sua habilidade em distribuir passes precisos e sua visão de jogo tem chamado a atenção não apenas da torcida do Verdão, mas também de outros clubes que veem nele um reforço de peso. As negociações ainda estão em estágio inicial, porém o interesse do Flamengo na contratação de Rafael Veiga é um sinal claro de sua intenção de fortalecer ainda mais seu elenco. A versatilidade do jogador, que pode atuar tanto como meio-campista quanto como ponta, seria uma adição valiosa ao esquema tático da equipe carioca. A possível saída de Rafael Veiga do Palmeiras também tem gerado repercussão entre os torcedores do clube paulista, que acompanham atentamente os desdobramentos das negociações. Enquanto isso, a torcida rubro-negra aguarda ansiosamente por mais informações sobre a possível contratação, na esperança de ver o talentoso meio-campista defendendo as cores do Mengão. Os próximos dias prometem trazer mais detalhes sobre as conversas entre os clubes e a possível transferência de Rafael Veiga. Caso a negociação se concretize, o Flamengo estará adicionando mais um nome de peso ao seu elenco, reforçando sua busca por títulos e glórias. E aí nação rubro-negra, o que acha da possível chegada de Rafael Veiga? Deixe sua opinião nos comentários, e também já deixe aí que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida